E aí galera, beleza? Vamos fazer um vídeo hoje aqui pela Avenida das Torres, saindo aqui de Curitiba, perto da minha casa. Vou fazer um serviço ali em São José, daí vou aproveitar fazer um vídeo pelas ruas e avenidas que eu vou passar aqui em São José. Então eu estou testando também outra forma aqui de captar meu áudio aqui, porque o microfone que eu comprei não está dando certo. Não sei, eu acho que a entrada do meu celular aqui deve estar com problema. Eu acho pouco provável que o microfone esteja com problema, acho mais fácil o meu celular. Mas vamos tentar aqui, vamos ver. Eu estou saindo aqui da Avenida das Torres, eu já fiz um vídeo da Avenida das Torres aqui em Curitiba, só que agora eu vou andar na Avenida das Torres em São José dos Pinhais. Eu vou até uma altura ali, até a Rui Barbosa, daí eu vou andar mais da metade ali, uma boa parte da Avenida Rui Barbosa lá em São José dos Pinhais também. Eita, deu algum B.O. aqui, cheio de pessoal do trânsito. Enfim, o tempo está querendo fechar aqui, está um clima meio estranho. Tomara que não chova, porque a câmera está no para-brisa na parte de fora, né? Se eu deixar a câmera para a parte de dentro do para-brisa, fica muito ruim a imagem. No começo eu fiz por dentro do para-brisa, pega todas as sujeiras do para-brisa, fica horrível a imagem. Eu tive que colocar na parte de fora. A GoPro, apesar da câmera GoPro ser a prova d'água, tem muitos casos aí de pessoas que perderam a GoPro depois de molhar ela. Então, não quero arriscar. Bom, aqui está terminando a Avenida das Torres em Curitiba, aqui no bairro Beraba. E a gente está passando por cima desse viaduto aqui, já é São José dos Pinhais. Esse viaduto aqui, ele passa sobre a linha férrea. Essa linha férrea que é bem movimentada, vem os trens ali de carga do Boqueirão. Eles saem ali do Boqueirão e vão até Paranaguá. Bom, aqui já... Na verdade, aqui ainda não é São José dos Pinhais, aqui ainda é Curitiba. Eu acho que a divisa fica... A divisa é aqui em cima do rio Iguaçu. É aqui, ó. Nossa, está cheio de radar aqui em Curitiba. Uns radares novos. Acho que pega até o cara de bicicleta ali se marcar. Ó, acho que aqui que é a divisa, ó. Aqui é a divisa, Curitiba-São José dos Pinhais. Isso aqui é o rio Iguaçu. Agora a gente está em São José dos Pinhais. Estamos na Avenida Comendador Franco. Mais conhecida como Avenida das Torres em São José dos Pinhais. Do lado direito a gente tem o Parque de São José dos Pinhais. Que é um parque muito bom, muito bonito. Vale a pena conhecer. Que é o Parque São José. Eu já fiz também um vídeo andando por São José, só que eu não estava falando nada, né? Eu só coloquei a câmera e deixei filmar. Daí agora faz pouco tempo que eu comecei a falar junto aí dos vídeos. Aqui é o portal de entrada de São José, né? Ele ficou meio deslocado agora porque a parte de lá não tinha aquela via do lado de lá. Ele ficou meio deslocado pra cá. Bom, aqui é cheio de churrascaria, ó. Tem essas... Aqui, ó. Só nessa parte que tem três churrascaria que a gente passou. E muitas concessionárias também. Tem concessionária aqui, ó. Da Volkswagen, da Chevrolet, da Peugeot, da Hyundai. É bem... Posso ter que ligar o ar aqui. Meu Deus, que calor. Não quero abrir o vidro pra não prejudicar o áudio aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Eu sou campeão de fazer isso, de esquecer de gravar. Então, aqui, a Avenida das Torres em São José, igual Curitiba, é cheia de comércio. É muito movimentada. E ela é muito conhecida por ser ligação... Ó, passei no amarelo aí. Meu Deus. Ser a ligação com o aeroporto Afonso Pena, né? Então... E tem aquela briga também, né? Ah, o aeroporto é de Curitiba. O aeroporto é de São José. Digamos assim, o aeroporto Afonso Pena, ele atende a região metropolitana de Curitiba, porém, ele fica em São José dos Pinhais, né? É parecido com o aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, né? Enfim, daí tem essa rixa entre Curitiba e São José dos Pinhais pra ver quem é dono do aeroporto. Na verdade, é as duas cidades, né? Porque se não fosse Curitiba, também não teria o aeroporto Afonso Pena, né? Então, vamos lá. Aqui a gente já tá numa parte próxima da Avenida Rui Barbosa. Eu vou entrar na Avenida Rui Barbosa. Vou fazer a alça aqui. Acho que entra por trás ali. Nem lembro como é que faz pra entrar, mas... Meu Deus, tá chovendo. Eiii! Tem que tirar a câmera. Danou-se. Ah, o pessoal faz a volta aqui, mas é proibido. Tem que fazer aqui pelo Mac. Ih, vou ter que tirar a câmera. Droga. Ai, 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 ai. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, galera, como que fica aqui no... Eu tô gravando com o celular. Eu tenho duas câmeras. Uma... Essa aqui é bem sem vergonha, essa aqui. Nossa, a câmera do meu celular ruim. E daí lá fora tá a GoPro E tá chovendo Então eu vou ter que tirar ela Ela fica aqui no para-brisas Então eu vou tirar ela Porque eu não tô afim de correr o risco Meu Deus É isso aí, já tirei ela Então galera, voltei aqui Agora com a Eu coloquei a câmera na parte interna Aqui do carro Não tive outra escolha Daí eu pensei, ah, não vou perder o vídeo Vou fazer com a GoPro Dentro do carro mesmo Da parte interna aqui do para-brisas Não fica aquelas coisas Mas pelo menos Eu não perco o vídeo Eu tô aqui atrás do McDonald's Da Avenida das Torres Daí eu vou entrar Aqui na Rui Barbosa A direita aqui Vou fazer um serviço aqui em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena É uma pena que o tempo O tempo ficou desse jeito Mas vai Vai ficar interessante do mesmo jeito Vamos lá Então aqui já estamos na Avenida Rui Barbosa Ali em cima cruzando é a Avenida das Torres Então Esse viaduto aqui Ele teve uma reforma Faz pouco tempo Ele era aberto aqui na parte de dentro Daí foi finalizada a obra Desde a época da Copa Tava pra terminar Então A Avenida Rui Barbosa Ela é uma avenida muito importante Aqui de São José dos Pinhais Na verdade Se não for a mais importante Eu acredito que ela Chega a ser mais importante Que a própria Avenida das Torres Porque a Avenida Rui Barbosa Ela é bem mais Mais longa Eu acredito que ela tem Mais de 10 km Ela cruza Ela vem lá do contorno sul Até a BR Não, ela passa a BR 277 Então ela é bem longa Eu acho que tem mais de 10 km Então Ela cruza aqui pelo Pelo bairro Afonso Pena E também Ela passa bem na cabeceira Da pista do aeroporto Afonso Pena Da pista principal Então Eu não sei se O aeroporto Afonso Pena Ele Ele Digamos que Começou Já tendo o nome de Afonso Pena E passou o nome Pro bairro Em volta dele Ou o bairro já era Afonso Pena E passou o nome Pro aeroporto também Então Se alguém souber Essa informação Não sei Quem deu o nome Pra quem Mas o Afonso Pena É o aeroporto internacional Internacional de Curitiba Que fica em São José dos Pinhais Né Essa avenida Rui Barbosa Nas horas de Pico Ela fica muito Movimentada Ela Tem um tráfego Pesado Ela foi reformada Acho que foi Revitalizado O asfalto Faz pouco tempo Mas ela Tá bem Tá bem boa De trafegar Olha o preço Do combustível Novo 7,39 Ontem Tava 6,40 4 6,49 É Tá brincadeira Ó Do lado direito Aqui já é O terreno Né Do aeroporto Tá com suspendo Ele tem um terreno Bem grande Às vezes Dá sorte De pegar um avião Pousando aqui Aqui na cabeceira Às vezes Eu já Tinha uma época Que eu vinha Com frequência Aqui ver E fazer vídeo Dos aviões Pousando Do lado direito Ali dá pra ver Os O sistema De De auxílio Né Pra pouso Decolagem Aqui do lado direito ILS ALS Que são os sistemas De aproximação Pena que não tinha Não tinha nenhum avião Se aproximando Faz menos de um ano Que eles fizeram Esse muro aqui Antes era um alambrado Dava pra ver O aeroporto inteiro Mas daí Eu não sei por que Fizeram esse muro E agora não dá pra ver Mais nada Meus amigos Que são Fotógrafos De aviões Eu faço parte De um grupo De Fotógrafos De aviões O nome é Spotter Acho que é assim que fala Mas eu participo Do grupo Mas eu não sou Muito Tirador de foto Só do lado esquerdo Tem essa loja Que super pro É enorme É uma loja De Uma loja De Ah De artigos Assim Pra construção Civil Nossa Olha o tamanho Dessa igreja Que vida plena Parece um shopping Caramba Bonita igreja Do lado direito Tem um Mufato Max E a chuva Tá Tá aumentando Tem muito comércio Aqui na Vim Barbosa Também Aqui perto Tem um Nossa Não sei como é que vai ficar O áudio aí Com essa chuvarada Batendo no Para-brisa Ó Aqui do lado direito Tem esse Mondri Gastronomia Eu indico Que vocês virem Aqui pessoal É bem bom É tipo esses Food Park Sabe Mas ele é bem Bem agradável O ambiente Nossa Engrossou bastante A chuva Eu vendi um negócio Pela OLX Daí tô trazendo Aqui pra Pra pessoa Quero ver como é que Eu vou descer Do carro Entregar Tem que esperar a chuva passar Olha esses dois Pegaram chuva aí Isso Nós estamos felizes Pelo menos Ó Do lado esquerdo Tinha escrito Parque da Fonte Nunca fui nesse lugar Dizem que é bem bonito Tem que ir lá Qualquer hora Do lado direito Acho que é um De galpões Nossa Ainda sono bastante Aqui Do lado direito Aí O mercado Do Jacomar Do Jacomar Esse mercado É famoso Em Curitiba E região Tem em tudo Quanto é bairro Eu tenho Tem um mercado Desse perto de casa Eu gosto bastante A qualidade A qualidade dos produtos Deles É bem interessante Aqui a gente já está chegando Próximo do terminal Afonso Pena Na verdade Na verdade Eu tenho que ver Até o endereço Que eu estou indo Nem cheguei a ver Só sei que é para cá Rua Leopoldo Precoma Vamos ver Ah, está bem perto Vamos nessa Quero só ver Como vai ficar A imagem da GoPro Aqui Na parte interna Do Parabrisas Vai ficar uma beleza Com certeza Mas É o que É o que deu para fazer Centro Esporte E lazer Max Rosman Do lado direito E do lado esquerdo É o terminal Afonso Pena Daí aqui Do lado direito Também é um Quartel Dos bombeiros Acho que é o maior Quartel Dos bombeiros Aqui no São José dos Quinhaes Deve ser O principal Eles tem um caminhão Ali Aquele quartel Tem um caminhão Daqueles estilo Americano Bem bacana Ah, é para eu entrar Fora essa A outra lá Esquerda Lá no semáforo Então Aqui o bairro Ele é bem O Afonso Pena Aqui ele tem Tem banco Posto combustível Loja de carro Restaurante Esse Nossa Olha esse casal aí Que dó Eu já trabalhei de moto E já me molhei várias vezes É complicado Não sabe Às vezes Você esquece De levar aquela roupa A roupa Para chuva Daí da nossa Nossa A turma aí Não estava preparada Para chuva Complicado Eu vou entrar ali À esquerda Já vou encerrar o vídeo Não sei se ficou bom Mas vou postar Mas vou postar Vou postar aqui Porque Todo lugar que eu ando Eu tenho vontade De postar Mostrar Porque eu acho que Todo lugar que a gente vai Tem alguma coisa interessante E mesmo com chuva Às vezes O vídeo Fica Fica Diferente Mas é isso galera Eu agradeço Um vídeozinho Mais curto Um vídeo Meio Um vídeo Meio estranho Hoje Mas é isso aí Espero que vocês Sigam aí O canal Eu vou fazer Essa bagunça Essa salada De frutas Com esses vídeos Vídeo de drone Vídeo de carro Vídeo Andando de bicicleta Vou fazer também Eu vou fazer Essa Miscureba Mas é isso aí Eu agradeço Vocês terem assistido Até aqui galera Valeu Obrigado Deixa seu like Curta O vídeo Segue o canal E ajude nós Nessa Nessa investida Do canal Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau